Ah! Vem aqui, safado. Aê, ó. Boa. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Olha só que maravilha, hein? E aí, gente? Como vocês estão? Estão preparados para uma jogatina de Beto? O Beto Royale? Já vou dropar aqui no primeiro lugar que tem, ó. Não quero nem saber, mano. Eu não manjo muito desse mapa. Nunca caí nesse lugar aqui. Eu joguei umas três partidas, mais ou menos. Então, vamos ver o que vai rolar aqui nessa bagaça. Mas, cara, eu estou gostando bastante. Estou achando muito bem feitinho esse modo. Se vocês quiserem ver mais desse modo aqui, vocês comentem para mim. E eu acho que vai ser da hora, viu? Nossa, eu estava jogando uma partida, mas deu uma bugada tão grande que eu tive que encerrar o negócio. Eu estava gravando, mas estava massa. Só porque estava massa. Aí o jogo trava tudo, né? Nossa, vou te contar, viu? Gente, escreve para mim aí o que vocês estão achando desse modo. E do COD Mobile no geral, beleza? Se vocês quiserem ver mais desse modo aqui, vocês coloquem aí também que eu posso estar trazendo, tá? Então, é isso daí. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Mano. Caraca, velho. Nas costas. Não, dá licença. Tem mais de um cara aqui, velho. Ou senão esse som está muito errado. Nossa, tem mais de um cara, certeza. Vem, seu cotoco. Me dá suas paradas aqui. Vamos dar uma riladinha de leve. Sei não, hein? Tem um trem que eu não entendi aqui, que é tipo assim, se você tiver parado e você mirar, você não consegue mexer mais, ó. Muito bizarro isso aqui, cara. Não sei como é que desativa essa bagaça. Não quero isso, não. Quero mexer o tempo todo. Quero correr que nem um retardado. Uma coisa que eles acertaram bastante aqui é o sistema de loot. Está muito parecido com o PUBG, mas, né? Está ótimo, velho. Ele pega o loot automático. Isso aí, na verdade, é uma opção que você tem que pôr, né? Mas eu acho que ela já vem ativada, pelo menos. Porque eu não mexi nessas paradas aqui. E o trem já saiu pegando tudo aqui, ó. Agora eu estou querendo achar... É uma sniper para a gente matar uns malucos. Nossa, eu joguei uma partida, mas foi muito boa. Foi muito boa. No final eu levei uns 5, 6 caras de sniper. Os caras tudo brisando assim. E eu lá de longe. Piu, piu. Com aquela sniper dourada que tem. É uma sniper que tem mira termal. Tanto que é sinistra a mira. Oh, sério. Esse som está muito errado, velho. Não é possível. Eu devo estar com os fones trocados. É a única explicação plausível para isso. Ah, não morreu por quê? Oxi. Aê, beleza. Muito obrigado. Cara, tem um barulho aqui. Um barulho de zumbi. Eu não sei o que é isso. Não faço ideia. E tem um negócio roxo ali, ó. Que eu também não faço ideia do que é. Vamos lá ver o que é. Cara, eu gostei bastante que tem zumbi nessa bagaça. Isso é muito da hora. Já tinha no blackout, né? Mas eu não curti o blackout, então... Estou preferindo isso aqui mesmo. O que é isso aqui, mano? Que diabo é isso? Ó, vamos pegar a sniper aqui. Lindíssima. Opa, 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 opa. Mano, não é possível. Estou muito embaralhado aqui com esse som e essa... Essa bagaça aí, ó. Aê, aê, acabou a munição. Ainda bem que o cara é lixo. Mano, tem uns caras muito cotocos jogando isso aqui, véi. Eu não sei se tem a ver com o nível, com o rank, essas paradas aí. Abrir. O que é que isso aqui faz? Ô, louco, mano. Nossa, era aqui, mano. Era aqui que eu tava na outra partida. Aparece um monstro gigante ali, ó. Mas eu não vou tretar com ele porque... Eu tô sem munição, véi. Não vai dar pra matar ele. Uma crítica construtiva que eu tenho pra esse jogo aqui também é o seguinte. Eu acho que eles tinham que aumentar a velocidade da safe. Porque eu tô achando um pouquinho parado. Mais parado do que devia, saca? Eu acho que tinha que ter um pouco mais de ação aqui. Ó, tô correndo. Tô caçando gente aqui e não tô achando ninguém. Vou pegar um quadriciclo aqui e vou embora, mano. Gente, cadê essa caixa, mano? Ah, lá, ó. É esse aqui? Pior que era, ó. Peguei um coletão aqui. Alguém atirou em mim. Eu não faço ideia de onde que veio tiro. Tô todo bugado aqui com esse negócio. Opa, achei. Achei os pertinho. Tá dentro da casa aqui, ó. Fala aí, meu consagrado. Curtindo uma snipinha na teta? Bora lá matar ele. Provavelmente ele pegou uns loot dourado aqui. Bora. Nossa, sacanagem isso aqui, mano. Não consigo. Não consigo. Tem cara nas minhas costas. Cadê? Rapaz, vai tomar uma snipada, mas vai ser nervosa. Nossa, mentira. Eu não vou dar conta. Aí, agora vai, ó. Ô, onde você vai, meu querido? Atira! Meu Deus do céu. O negócio travou aqui. Mas, beleza. O importante é pegar aqui, ó. Opa, opa, opa! Fala, meu consagrado. Segura essas balinhas. Eu vou aprender a dar headshot nessa bagaça. Vai ser só uns redão. Uns redão nervoso. Opa, 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 opa. Aqui, o cara tá embaixo, mano. Oxi. Falando pra vocês, eu tô super bugado com esse espacinho no mapa. Nossa, eu tô muito bugado com esses espaços. Aí, ó. Fechou a safe. Bora caçar mais gente aqui. Espero que tenha uns caras perdidos. Só tem mais quatro agora. Opa! Fala, champs! Ó, mais um aqui. Ih! Só tem mais um. Ué? Cadê o último? Cadê você? Acho que ele tá por aqui, hein. Tô achando que ele tá por aqui, hein. Ué, e aquilo ali? Nossa! Direto eu olho pra uns trem, parece muito que é um cara. Aí é tipo uma árvore. Direto, direto, direto. Ficar esperto com as costas aqui, ó. Porque se ele tiver em cima, não vai dar muito certo. Mas essa posição que eu tô aqui tá muito boa. Eu nem vou ruxar direito, não. Porque vai que o cara é bom. Aí não vai dar certo. Achei, ó. Vou tentar dar um headshot nele. Ah! Vem aqui, safado. Aê, ó. Boa. Cara, tá uma delícia jogar sniper nesse modo. Gente, então é isso. Partidinha da hora aí. Dá um like se você quer ver mais esse modo. Comenta pra mim. Se vocês estão gostando desse jogo. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí